Salve, salve, trilheiros e trilheiras! Eu sou o Vitor Mujica e este é o Na Trilha das Cachoeiras. 2024 começou daquele modelão, já estamos indo à metade do mês, mas acho que não está tarde para desejar um feliz ano novo para vocês. Muita paz, muita luz, saúde, dinheiro no bolso e prosperidade sempre. Bora começar 2024, nós estamos em um período de chuva, é mais complicado para a gente produzir esse tipo de conteúdo agora. Mas aqui o corre não pode parar. Estou aqui saindo do centro de Rio Arsima, sentido Raposos. Na verdade eu estou indo para a divisa de Rio Arsima com Raposos, onde vamos procurar agora a Cachoeira Iracenas. Este seria o último vídeo do ano passado, mas aquele período de chuva veio daquele modelão, então acabou que o destino deixou para que Iracema fosse o primeiro vídeo de 2024. Então vamos que vamos, estou indo lá para o Mingu, chegando lá eu explico com vocês direitinho. Partiu, partiu! Então meu povo, saímos lá do centro de Rio Arsima, do centro de Rio Arsima até esse pedaço aqui onde eu estou, que é a Estrada do Mingu, são aproximadamente 7 quilômetros. Para chegar aqui é bem fácil, jogou no Google Maps Estrada do Mingu, vocês vão sentir do Cachoeira do Mingu, que é para cá, só que vocês vão se atentar, que aqui vai ter uma bifurcação subindo para cá, está vendo? É o mesmo caminho que vai para o Poço do Tonhão. Bom, a maior referência que vocês vão ter vão ser essas placas aqui, Monte Sol, Bar do Amaro, 3 quilômetros. Esse Bar do Amaro, inclusive, ele é uma grande referência para os trilheiros aqui da região, que sempre se encontram lá, para ir para a Cachoeira do Sol, para cá para o Mingu e também lá para o Poço do Tonhão. Ó, o tempinho está mais ou menos, está vendo? São Pedro, por enquanto, está dando uma moral para nós, a previsão é de chuva, não é muito recomendado fazer esses rolês, mas o pai aqui já não aguentava mais, estava doido para ir para o mato. Então vamos que vamos tentar encontrar Cachoeira do Irassema, essa é a tentativa 4.0 de encontrar essa Cachoeira. Será que agora vai? Só para mostrar para vocês então, viu? Para cá, Cachoeira do Mingu. Quando vocês estiverem vindo sentido para cá, vocês vão ver à esquerda a bifurcação, é só subir, a estrada não é boa, tá? Recomendo apenas motos ou carros autos, de preferência 4x4, porque a estradinha aqui é pesada. Vamos que vamos, Cachoeira do Irassema, Raposos com Rio Acima, partiu! Então, meu povo, continuamos aqui na Estrada do Mingu, só para explicar para vocês, para vocês não ficarem muito perdidos, tá? Nós estamos vindo de Google Maps, mas eu sugiro para vocês que vocês coloquem no Google Maps Estrada do Mingu quando chegarem lá no centro de Rio Acima, porque em alguns locais aqui a internet oscila muito e pode ser que vocês não consigam sinal. Como vocês percebem, aqui às minhas costas está a Estrada do Mingu, aqui tem uma trilhinha à direita e vocês vão ver esse portão, tá? Esse portão aqui está sempre aberto e vocês podem atravessar ele tranquilo, porque está sempre aberto aqui. Vocês vão continuar aqui na Estrada do Mingu, porque vai ter algumas bifurcações e podem ser que vocês se percam. Então, vai ter aqui à direita, sentido Monte Sol e ela vai continuar aqui, beleza? Estradinha está mais ou menos, está até boa, eu acho que estaria pior, mas é isso, vamos que vamos. Cachoeira do Irassema, Rio Acima com Raposos. Então, meu povo, continuamos aqui na Estrada do Mingu, aqui nós já estamos em Raposos, tá? Já passamos ali os limites de Rio Acima e falar com vocês, meu povo, o bagulho está doido, a estradinha é pesada, não é qualquer carro que chega, na verdade, acho que para chegar aqui tem que ser um 4x4, viu? Nem o Zunim Guerreiro, eu acho que eu não riscaria, tá? No meio do caminho, tinha um pessoal pegando umas jacas no local de conhecido como Fazenda dos Escravos. São umas ruínas antigas, centenárias, eu não me lembro certinho da história agora, mas é bem antigo, o pessoal estava lá pegando uma jaca e nos informou que nós estávamos no caminho correto e que uma das referências, deixa eu ver aqui, seria essa blusa amarela. Isso aqui é uma referência. Por quê? A estrada continua aqui, certo? E o GPS está mandando a gente continuar na estrada, mas nós vamos acreditar nos nativos que conhecem a região. Ele falou que ia ter essa blusa amarela, aqui tem uma estrada, como vocês podem ver, e lá embaixo tem a casa da dona Irassema, não sei se o nome dela é Irassema, mas é uma casa de umas senhorinhas, já que a cachoeira fica dentro do terreiro delas. Então é isso, meu povo. Jogou no Google Maps, tá? Cachoeira Irassemas, pode seguir, eu sugiro que vocês coloquem Cachoeira Irassema quando chegar em Rio Acima, porque isso não vai fazer vocês passarem por Raposos, a estrada é muito pior do que essa, acho que não dá nem para passar. Seguiu lá direitinho, pegue as referências do Google Maps, vocês vão ver. Aqui, a blusa amarela é seguindo essa estrada. Será que estamos certos? Só dá para saber se a gente for. Vamos que vamos, Cachoeira Irassemas, Raposos. Tadinha da minha motinha, viu? A motinha, ela sofre na minha mão, porque a estrada aqui, ela é punk. Mas conseguimos chegar certinho. Aqui é a casa de duas senhoras e um senhor, que já nos recepcionou, pessoas muito simpáticas. A gente vai passar praticamente dentro do terreiro deles. Então, por educação, obviamente, chega a dar uma ideia, a gente pode conhecer a cachoeira, eles vão deixar, não tem problema nenhum, mas só por cordialidade, por educação, porque são pessoas muito educadas. Então, vamos que vamos. A casa está aqui e a trilha está aqui, bem do ladinho. Vamos que vamos finalmente conhecer Cachoeira Irassema. Tentativa 4.0, viu, meu povo? Difícil de mais dar conta. Então, antes de a gente continuar a trilha, já sabe, né? Deixa aquele likezinho, se inscreva no canal, porque é aqui na trilha das cachoeiras que vocês encontram os melhores rolês. Seja rolê punk, seja rolê fácil, a gente vai. Então, é isso, meu povo. Ó, aqui está a casa do senhor e das senhoras. Já pedimos autorização, tá? Vamos seguir aqui, ó. Os cachorros vão pegar a estradinha que tem aqui à direita da casa. Obrigado! A trilha está bem fechadinha. Mas o caminho aqui é bem facinho, já mostrou para a gente, ó. E agora nós vamos virar aqui à esquerda, como vocês podem perceber. Até então a trilha está bonita, é uma mata fechadinha, muito gostosa, e obviamente muito bem cuidado pelas duas senhoras e pelo senhor. Como vocês podem perceber, ó. Aqui sai nas costas do terreno. Que privilégio! Olha, gente, olha que privilégio! Às vezes a riqueza não está numa mansão, num carrão. A riqueza está na simplicidade. Imagina vocês morarem no terreiro que a trilha leva para uma cachoeira. Isso, para mim, é muita riqueza. Vamos que vamos, Cachoeira Irassema, aqui em Raposos. Então, meu povo, ó, já estamos ouvindo aqui um barulho de água, mas não é aqui, porque o senhor nos informou que nós vamos atravessar dois córregos. Então, aqui provavelmente é o primeiro córrego, e ele nos disse que vai ter uma placa, só que não é para seguir a placa. Deixa eu ver ali. Propriedade particular, arranjo das gravatas, entrada proibida. Não, beleza. Nós vamos aqui para a esquerda, ó. Beleza? Tem um outro caminhinho ali, mas provavelmente ali faz parte de alguma propriedade particular. Nós vamos seguir aqui, ó. Deixa eu ver se é isso mesmo, é. Caminhinho aqui continua, certo? Então, é o primeiro córrego que nós vamos atravessar. As pedras escorregam um pouco, mas é só tomar cuidado, tá vendo? Sempre antes de você pisar numa pedra, dá uma olhadinha, ó. Tá firme, né? Então, beleza. Primeiro córrego superado. Vai ter agora essa bifurcação. Nós havíamos pegado aqui a esquerda, só que estava errado. Andamos, 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 saímos de lugar nenhum, nós voltamos tudo de novo. E vamos tentar aqui agora a direita, tá? Então, pegou a trilhinha ali ao lado da casa das senhoras, vai ter essa primeira bifurcação. Aliás, vai ter aquela bifurcação lá atrás da placa. Depois, vai ter essa que é a principal, tá? Esquerda, não. Direita, sim. A trilha é de boa, tá, gente? Essa trilha aqui não tem muita dificuldade, não. É bem tranquila, tá? Ó, então já tem um córrego aqui. O rapaz falou que nós íamos atravessar dois córregos. Então, o outro córrego é esse. Ah, só porque eu falei, tá vendo? A gente não pode falar, não. Aqui o bagulho já ficou mais doido um pouco, ó. Tá vendo? É um decidão. Não está muito seco porque choveu, né, esses dias. Então, está escorregando um pouquinho, é só ficar na atividade. Opa! Boa! Aqui agora é o segundo córrego. É isso, meu povo. Agora sim está certo, tá? Ó. Tá vendo? Aqui já tem a água. Aqui é o segundo córrego que nós estamos atravessando. Atravessou aqui, é só continuar a trilha que está bem abertinha aqui, ó. Bem tranquila, tá? Onde que vão? É que é o seguinte, meu povo. Ó, caiu uma árvore. Então, ficou punk aqui agora. Vou tentar baixar aqui, mano, ó. E aqui é o seguinte, meu povo. Tem uma trilhinha aqui à direita. Eu imagino que seja essa trilha. Porque o barulho de água está vindo aqui, ó. Certo? Então, vamos arriscar. Tem duas trilhas, na verdade, né? Pegamos a trilhinha da esquerda. Nós ficamos um pouco em dúvida ali atrás na bifurcação, mas resolvemos pegar a trilha à esquerda. E parece que está certo. Ó, tem um barulho. Não sei se vocês estão ouvindo. E vão que vão. Se não for, provavelmente vai ser um outro local bonito. Nem for para me dar uma olhada na careca aqui, porque o bagulho já está doido. Já estou suando aqui já. Mas eu preciso de uma água. Urgente. Mais uma bifurcação. Mas, obviamente, nós vamos para a direita. Porque o barulho vem daqui, ó. Reta final. Está todo mundo aqui louco. Na curiosidade. Será que é ela? Acho que não é ela não, mano. Mas acho que é um lugar bonito lá. Deixa eu ver. Nossa, que lugar bonito, mano. Nossa, que espetáculo, mano. Pode ser que a cachoeira esteja acima, porque aqui também tem uma trilha, está vendo? E pode ser que essa trilha seja aquela outra. Mas olha aí, meu povo. Se liga. Essa aqui, pelo que eu lembro das fotos, não é a cachoeira irá acima, tá? Mas olha que espetáculo, olha. Que que é isso, gente? Olha que beleza, meu povo. Que poço espetacular. Que cor. Coisa linda, tá? Coisa linda. Olha, eu não sei o nome dessa queda, e desse poço. Provavelmente no GPS tem. Eu vou olhar depois com mais calma pra vocês, mas, ó, já digo, o poço é bem fundo. O lugar é espetacular. Nós acreditamos que a cachoeira irá acima está mais acima. Provavelmente naquela trilha da direita que eu tinha mostrado pra vocês. Mas aqui do lado, ó, tem uma trilha. Logo do ladinho dela. Já valeu a pena. Já pagou o rolê. Eu não trouxe meu colete, mas fala com você, é um espetáculo, tá? Pra quem gosta de nadar, vou deixar o nome escrito aqui, tá? Se eu descobrir. É isso, meu povo. Vamos tomar aquela aguinha, dar aquela descansada, e daqui a pouquinho vamos pegar outra trilha ali ao lado, e vamos subir, porque provavelmente a cachoeira de Garcena está acima dessa. E é isso, meu povo. Depois de curtir um pouquinho neste poço maravilhoso que eu vou tentar descobrir o nome pelo Google e coloco aqui pra vocês. Nós vamos agora lá pra cima, sentido Cachoeira-Iracemas. Vamos voltar aqui, ó, na mesma trilha que viemos, certo? E a trilha, ela passa aqui em cima. E vamos lá, ver se nós estamos certos. Partiu Cachoeira-Iracemas. Vamos seguindo aqui agora, essa trilhinha. É a mesma trilha. Só que ao invés de nós virmos daqui, nós vamos continuar aqui, ó. E chegando aqui agora, vai ter uma trilha à direita, e aqui nós vamos continuar à esquerda. Daqui, gente, eu já consigo ver a Cachoeira, muito imponente. Provavelmente vocês não conseguem ver, porque a resoluçãozinha do meu Xiaomi não ajuda. Caramba, cara, a Cachoeira é um espetáculo. Nu! Vamos que vamos! Cachoeira-Iracemas, aqui em Raposo. Tenho certeza que você nunca nem ouviu falar, porque é aqui, né, meu povo, na trilha das Cachoeiras, que vocês encontram esses rolês maravilhosos. Caramba, cara, que imponência! Se liga, meu povo! Se liga! Na imponência dessa queda. Ah! Que espetáculo! Agora o que a gente vai dançar aqui, ó, é a mesma coisa, tá, gente? Sempre olhem... Ah, parece que vai ser difícil, hein? Deixa eu mostrar para o povo aqui. Se liga, meu povo! Olha a imponência dessa queda. Olha que espetáculo! É isso, meu povo! Missão dada é missão cumprida. Cachoeira-Iracema. Um espetáculo. Para mim, ó, acabei de chegar. Já é uma das mais bonitas aqui de Raposo, da região. Imponente. Vem comigo, para vocês verem de pertinho. Cachoeira-Iracema, aqui em Raposo. E aqui estamos, meu povo! Cachoeira-Iracema. Que espetáculo! Sinceramente, gente, que imponência! Para mim, já é uma das mais bonitas da região, tá? Não conheço tudo, conheço umas 40, 50 cachoeiras aqui no Gandarela. Se liga, ó, ó, você vai baixando o celular, a queda vai caindo. É simplesmente um espetáculo. Cachoeira-Iracema. Vamos que vamos curtir agora? Vou deixar para vocês imagens de estudar maravilhoso. Se inscreva no canal, deixe o seu like, porque eu vou curtir. Tamo junto, é nóis! E aí, ó, 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.